O que é o UBV? O que é o UBV? Verifique estes padrões. Quem leva para casa esta garantia é você. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente ou tiver qualquer dúvida quanto as associadas ao UBV, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado. O que é o UBV? Obrigado.